Vamos lá, manta Cílva! Vai feixe, vai feixe! Vai feixe, vai feixe, vai feixe, vai feixe! Vai chegando, vai chegando! Vai feixe, vai feixe! Vai feixe! Primeiramente, que é muito importante especial, as autoridades do anticismo, que é sempre aberto no governo, as fontes de segurança, polícia civil, polícia militar do Estado do Amazonas, porta-assunção principal dessa cidade linda. Deu muito boa noite, muito especial, a vocês, os migrantes, vocês que vieram de outras cidades, de outras capitais, de outros estados, de outros países, sinta-se abraçado, pela minha torcida, e jamais, vai me abandonar, sinta-se abraçado, pela nossa cidadania, Santos Atleta do Mundo. Seja jurados, deu muito boa noite, carinhoso, eu estou no jogo da minha agenda, a partir de agora, me coloco aqui na disposição dos senhores, para que sejam jurados o item importante desta apresentação, o item de 2010, apresentador. A partir de agora, o show vai, 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 vai começar! Neste momento, seu jurado, eu tenho a honra de acertar o nosso portão de entrada. O show vai começar! O show vai começar! O show vai começar a partir de agora! Atenção, meu mestre! Por vitalidade! A Amazônia! Santo Árvore de Esmeralda! Santo Show, meu mestre! O show vai começar a partir de agora! Lúvia Cristão José, e o espectáculo começa agora. Nossos equipamentos, Manoel Corrêa. Olha o show, olha o show, olha a torcida, olha a torcida, olha a torcida, olha a Lúvia Cristão José, estamos chegando, estamos chegando. Olha o show, olha o show, olha a torcida, 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 Patrocina! Olha o show! Olha o show! Olha o show! Olha o show! Prepara a bíblia! Show! Ei! 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 Vai forte! Vai forte! Vai forte! Vai forte! Vai forte! Sensacional! Show! O paraíso do Brasil! Olha o do Brasil! O paraíso do Brasil! O paraíso do Brasil! Olha o cegado, olha o cegado, olha o cegado Tá chegando, tá chegando, tá chegando Me alemira que estão chovendo Olha o pecado, olha o pecado Olha o cão, olha o cegado, olha o cegado Olha o chão! O chão tá começando! O chão tá começando! A missão, o chão tá começando! O chão tá começando! O chão tá começando! Olha a nossainha! A missão tá começando! Olha o show, olha o show, olha o show Olha o show, olha o show Olha o show, olha o show Olha o show Olha o show, olha o show 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 Está chegando a hora de a gente falar de amor, não é isso? Está chegando a hora de a gente falar de amor Não poderia contar Nesse grande espetáculo Não poderia contar Os nossos casais de moito também, não é isso? Vamos pegar agora que a gente recebeu com muito carinho Os nossos casais de moito Alô, meu maestro Só se informa Preparar Alô, minha caminha de São José Alô, conhecei que eu te amo Tinha que falar de amor Nossa, tinha que falar de amor Eu queria que eu te amo Que eu te amo Não poderia contar Na hora de a gente falar de amor E uma coisa que eu te amo Porque eu te amo Que eu te amo Se você não resisto Quando eu te amo E uma coisa que eu te amo O que será 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 Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! A lua da torcida! Olha o show! Olha o show! Puxa o fone, meu mestre! Que é o pé do chão! Que é o pé do chão! Que é o pé do chão! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! É! Andar na porta do menino é aqui Quando o vento a sombra é que é um desculpe Tudo de bom que eu sei Que é o pé do chão! 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 Mas tem um lugar pra você também É o pé do chão! É o pé do chão! É o pé do chão! Vem, quer amor, vai! Vem, quer chão! Vem, quer sjc write! Vem, quer... É o pé do chão! Que é o pé do chão! Não me systade! Eu não sei! Se é o pé do chão! Atenção pelos lados, agora sim, vamos puxar lá do fundo do baú, meu irmão Só correndo, a liga, vem, vem, pegou no fundo dos jogadores, pagode o russo, os de caridade, puxa o fone, meu irmão Atenção pelos lados, agora sim, vamos puxar lá do fundo do baú, meu irmão Música E aí Obrigado! Alô, palestras, nós estamos ali agora, segura-se em vir. Seus jurados, neste momento, vamos apresentar o nosso companheiro cenário, concorrendo ao item de leitores. Seus jurados, neste mesmo momento, o nosso campeonato, a nota, da nossa amizadeira, da nossa palestrata, trazendo as nossas empresas. O outro maio, dentro da nossa artista trágica, Tonio Mojão Teixeira simboliza a nossa Palavra. A paz não é minha prova, a paz na natureza, a paz na natureza que protege a nossa palavra, a nossa cora. Fim licençando o nosso объяс é, a nossa esquerda, usar os indígenas, usar os desmistidos de Cássia de Tresca, a nossa conédia. E a época do turismo é um dos pontos mais recentes da cidade das nossas turísticas da Nova clients. E é bonito que hoje a Lumiada de São José vem trazendo esse tema importante, a Amazônia, o esprembro e a domínio de Natal. E tem o número 2, meu jurado, vai ganhar o cenário. Atenção ao baixo, funcionalidade, festejo no corpo. A Amazônia, a Amazônia! 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 É fã! É fã de Márcio Aéreo! Santo Pão! Ê fã! Ê fã! Márcio Aéreo! Ê fã! Amém. 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 Sensacional. Amém. Já está cheio da hora. Mas antes de finalizar, eu quero fazer o seguinte. Minha torcida, vocês foram importantes. Minha torcida, vocês são notas 10. Olha só, minha torcida. Atenção, meu maestro. Ano. É o seu Pedro Que bate a cada esteja Que essa fé É um ponto importante Obrigado por você participar Entrar em quadra Com muita internação Apesar do que o Estado Mas a manhã do São José Mostrou Que tem mais dificuldade Dia a dia Mas Viemos aqui O prato Para fechar Para nós O teu chave de ouro Vamos ao galinho Nós somos tão ligados Nós somos tão ligados Aos nossos patrocinadores Vem é bom Os caras do Rio Nós somos tão ligados Vamos ao galinho Os caras do Janeiro Vamos ao galinho Vamos ao galinho O Emmanuel O meu bro Over face O meu bro Vamos ao galinho Poresperados Huracanne Agora Vamos ao galinho